Tá gravando, Fioti? E aí, Fioti? Tá gravando, velho? Vai, 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 vai Hoje, o baile tá do jeito que nós quer Tem uísque, tem balinha e tem mulher Novinha se prepara, joga a bunda pros caras Vai começar o sa, 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 sa Vai começar o sa, sa No canto do baile funk tá rolando a cachorrada Vai começar o sa, 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 sa Vai começar o sa, 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 sa Chama ela, aspira, descachora, descadela Chama ela, aspira, descachora, descadela Quimão, 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 começou a pereca Ela quer fuder o bê, quer o lugar ideal Ela quer fuder o bê, quer o lugar ideal Na buceta dela é pau, pau Na buceta dela é pau, pau Na buceta dela é pau, pau Tá gravando, Fiote? E aí Fiote? Tá gravando, velho? Vai caralho, vai, 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 vai Hoje o baile tá do jeito que nós quer Tem uísque, tem balinha e tem mulher Novinha se prepara, joga a bunda pros caras Vai começar o sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa Vai começar o sa-sa-sa No canto do baile funk tá rolando a cachurrada Vai começar o sa-sa-sa-sa-sa-sa Vai começar o sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa Chumela, aspirar, os cachorras, escadela Chumela, aspirar, os cachorras, escadela Que é bom, que é bom, que é bom Começa uma pereca Que é bom, que é bom Começa uma pereca Que é bom, que é bom Começa uma pereca Ela quer fuder o beco é o lugar ideal Ela quer fuder o beco, é o lugar ideal Na buceta dela é pau, pau Na buceta dela é pau, pau Na buceta dela é pau, pau, é pau